Fala galera do Deus Medíbulo, aqui é Eduardo Guerra, falando pra coluna Na Lata, porque aqui a gente fala, é Na Lata. Em coletivo na cidade do Galo, o presidente Sérgio Sete, Câmara, participou de uma rodada de perguntas lá com os jornalistas, com os setoristas do Galo, que durou mais ou menos uma hora e meia, eu assisti tudo atentamente, acho que muitos atleticanos também assistiram, e depois começam a bombar várias partezinhas do que ele falou no Twitter, e deturpam, e viram uma farra tudo o que ele falou. Vou tentar ser bem breve aqui nos pontos que eu achei os principais. Principal ponto, o Sérgio Sete, Câmara, parece ser um cara muito sério, isso ninguém pode falar o contrário, um cara bastante sério, um cara família, um advogado que gosta muito das coisas certas, e está fazendo um trabalho, que até ele disse que a austeridade, virou uma moda de falar austeridade, mas o que ele está tentando é equalizar as dívidas do Atlético, porque segundo ele somam 700 milhões de reais. Que absurdo, 700 milhões de reais, 280 milhões em fiscal, e 420 em dívidas do clube, impressionante. Mas ele falou que está tudo bem equalizado, e está administrando muito. Erdou 100 milhões de reais das diretorias passadas, coisas que ele já pagou 105 milhões de reais. Um absurdo também, mas é só para deixar registrado. E o que ele falou com os pontos, que deixam a gente assim um pouco pensativo. Ele trocou no nome Bruno Henrique umas três vezes, como um ótimo investimento, um caminhão de dinheiro que o Flamengo foi no Santos e tal. Só lembrando, o Bruno Henrique foi mais barato que o Tiara. Tiara, que também foi citado lá também por ele. Que ele, inclusive, tem uma proposta na mesa por um número bem parecido do que ele pagou no Tiara. Primeiro, o senhor Sérgio Sete Câmera. O Tiara, até hoje, não mostrou que veio no Galo. Faz alguns gols, tudo, mas é um cara que realmente não somou muito. Então, se o senhor tem essa proposta na mesa, se ela for uma proposta real, vende o Xará, que vai ser um ótimo negócio. Segundo ponto que eu achei interessante. Ele falou que o preço do Cleiton, do Cleiton para o Bragantino ou para qualquer time que seja, é na faixa de 20 a 25 milhões de euros. Esse é o problema de um time que investe muito na base, mas que revela muito pouco. Achar que vai vender um goleiro por 25 milhões de euros. Graças a Deus que o Cleiton é um bom goleiro. Vamos ficar com o Cleiton, vamos ficar com o Vitor, vamos ficar com o Michael, vamos ficar com o Wilson. Porque esse negócio do Wilson só três meses também, o Leoneiro vai acabar renovando. Então, quer dizer, vamos entulhando o goleiro aí. Deve ter uns 10 para baixo na lista aí. Porque o Cleiton vale 25 milhões de euros. Que beleza, um goleiro valer 25 milhões de euros. Está bem de mercado, hein? A avaliação dele no mercado aí gira em torno de 4 milhões, eu acho barato. Mas 8 milhões de euros, 10 milhões de euros do Cleiton, era uma ótima venda e ajudaria muito aos cofres do clube. Agora, 25 milhões de euros? Cleiton, estamos juntos. Até a aposentadoria. Isso mostra que o presidente não tem o mínimo de tino comercial. Porque uma proposta que um time vem fazer, você já solta uma coisa dessa. Você até... Ele inibe uma proposta séria. Por exemplo, de 10 milhões de euros. De 8 milhões de euros. Porque já sai na empresa que quer 25 milhões de euros. Aí o cara fala, vamos perder meu tempo. Não, o cara quer 25, vamos mandar 10. Bem inteligente essa colocação. Aí no meio do ano, também teve lá que chegou uma proposta de 5 milhões de euros para o Alejandro. Ele falou que menos de 10, não sabe. A gente não sabe se isso é verdade também. Mas se o Alejandro, com 5 milhões de euros, tchau Alejandro, boa sorte, vai com Deus. Aí depois ele vem falar sobre a base. Que ano que vem vai ter muita... vai ser uma renovação e vai ter muito espaço da base. O Cleiton só está no gol do Galo porque o Vitor machucou. Porque o Cleiton ficou o ano passado todinho na reserva e o Vitor quase não machucou. E quase o Cleiton não fez nenhum jogo. Porque não se revela no Galo. O Marquinhos, que teve duas chances com o Rodrigo Santana por causa de pressão da torcida, já foi colocado no banco pelo Wagner Mancini falando que ele não está na hora. Porque quem está na hora é o Michael Bolt. Então, senhor Sete Camas, se contrata Michael Bolt, se contrata Geovânio, se contrata Xará, você não vai revelar. Porque ele mata o Marquinhos, ele mata o Alejandro, entendeu? Se você tem o Zé Welleson, você não vai revelar da base jogadores, porque ele mata esses jogadores. Então, você tem que fazer um trabalho muito bem feito, de troca, porque o Atlético não tem dinheiro, como o senhor disse. É um trabalho de troca muito bem feito esse ano. Um trabalho, assim, espetacular. Porque Michael Bolt, Geovânio, Vini, Tiará, se tiver essa proposta aí, tomara que seja vendido, pelo que o senhor falou, Casares, Elias, Zé Welleson. E aí vem mais uma turma. O Léo Silva está aposentando. Fábio Santos, Patrick. É uma turma boa para o senhor negociar. Porque o que fizeram no último ano com as contratações, como você disse, tem erros e tem acertos. Mas você tem o exemplo do Emerson, que foi comprado por 5 milhões de reais, vendido por mais de 50 milhões de reais, deu mais de 50 milhões de lucro. Mas o Atlético estava vindo disso. Contratou o Guga para tentar fazer isso. E as revelações da base? Quanto que vai vender de novo? Quanto que realmente nós vamos revelar? O Marquinhos podia estar jogando, está jogando o Michael Bolt. Entendeu? É bizarro. O Oleranto podia estar jogando, está jogando o Pastor. E isso são vários e vários. O Neto, volante, poderia estar jogando. Está jogando o Zé Welleson. Então para com essa balela que vai vender jogador, que vocês não têm tino comercial. Isso é uma coisa que deveria ter assumido no galo. Não sabemos negociar. Negociar é uma palavra bem forte. Não sabemos precificar. Negociar ele sabe. Até mesmo a negociação que ele disse hoje do Roger Guedes foi bem interessante. Ele apertou o pavimento e ganhou muitos milhões com isso. Mas se não se sabe precificar, é porque revela muito pouco. E depois perde os jogadores. Perde o tempo. Já tiveram proposta no Casares, agora não tem mais. Otero já teve proposta, não tem mais. Luan já teve proposta, não tem mais. Patrick já teve proposta, não tem mais. O São Paulo queria levar o Patrick. Pagar por ele. Isso não venderam. Acharam barato. E hoje vão ter que fazer o que com ele? Então, vocês tem que aprender a ter o pé no chão. A revelar jogador sim. O Atlético tem uma base muito forte. Uma base que você colocou o Chavale lá, que é bom de serviço. Uma base bem estruturada. Um CT bem estruturado. E não sei por que que não revela. Por ser esse ciclo vicioso de erros. Ano passado, Thiago Largue. Oswaldo de Oliveira. Renova com Oswaldo de Oliveira. Com 80% de insatisfação da torcida. Cai Oswaldo de Oliveira. Sobe Rodrigo Santana. Cai Rodrigo Santana. Coloca Magna e Mancini. Com mais de 80% de insatisfação da torcida. E já estão deixando bem claro que vão renovar com o Wagner Mancini. Com 80% a 90% de insatisfação da torcida. Aí chega no Campeonato Mineiro. Ele perde dois jogos. Com o time totalmente reformulado. Três jogos. A torcida começa a fazer um inferno. Por quê? Ela não está satisfeita com o Wagner Mancini desde hoje. E cai o Wagner Mancini. Aí pega o menino da base. Coloca ele de novo de técnico. E no final do ano, contrata outro treinador. Que tem 80% de rejeição da torcida. Pô, mas será que só pode contratar treinador que tem 80% de satisfação da torcida? Não se pode contratar um treinador neutro. Sempre parece que tem que peitar a torcida. Parece que tem que enfiar a goela abaixo da torcida para mostrar quem manda. Contrata um cara qualquer que não tenha tanta satisfação. Aí chega no final do ano. Vai vir com o discurso. Ah, o Wagner Mancini foi bem. Vai ser efetivado. É claro que vai. O empresário dele está dentro do galo. Com cinco jogadores. Ele vai ser renovado. Então vai ficar trabalhando o galo de diretor. Vai achar uma teta para ele. Com 80% de satisfação do torcedor. Custa jogar do lado do torcedor? Quando as coisas apertam, chamam o torcedor. Mas custa jogar do lado do torcedor? Custa trabalhar para contratar o técnico? Que o torcedor não tenha tanta birra? Tanto asco? Igual o Wagner Mancini? Torcedor que rebaixou seis clubes no passado? Então, a diretoria hoje é séria. Ela trabalha sério. Ela faz um trabalho sério e árduo. Tem contratado a errar e acertar. Faz parte do processo. Mas eu não entendo essa mania de querer peitar o torcedor do Atlético. É Oswaldo de Oliveira. É Wagner Mancini. É só isso que estão fazendo. Peitando o torcedor. Depois pede o apoio. Depois é tarde. Se renovarem com o Wagner Mancini, e o ano que vem já está completamente atrapalhado. Porque o torcedor, na terceira derrota dele, vai encher você de novo de Twitter mal educado, xingando sim, porque isso está anunciado desde ontem, desde antes de ontem, desde quando contratou o Wagner Mancini com essa rejeição toda. Então não reclame o ano que vem, porque se ele for efetivado, já cagaram o ano de 2020 do Atlético sim, porque entra de novo outro técnico interino e depois no final do ano pega outro técnico para afrontar a torcida. Se o ciclo vicioso é esse, nós temos que acostumar com ele até o final do seu mandato. Tudo bem. Mas não custa contratar um técnico. Tem um diretor de futebol competente, então que contrate um técnico para o Atlético que não tenha 80% de rejeição e que venha a afrontar a torcida. Beleza? Tamo junto. Ou pelo menos eu fico tranquilo que a gente não tem uma presidência nas páginas policiais todos os dias, como já tivemos muito. Entendeu? Presidentes que querem lesar o Atlético, pegar dinheiro e testar do Atlético, altos juros do Atlético. Como já teve muito aí, a gente sabe. Esse cara pelo menos é sério. Ele erra por convicção. Mas está na hora, doutor, de começar a escutar a torcida, de começar a ver o que o torcedor quer, de começar, talvez, assistir um jogo da arquibancada. Não tente peitar a torcida do Atlético. O maior patrimônio do Atlético são esses 8 milhões de atleticanos que hoje com as redes sociais estão ativos, estão em cima, estão de olho no que está acontecendo. Não tem jeito de enganar esse torcedor mais. Torcedor inteligente. Então pare de peitar o torcedor do Atlético. Jogue junto. Não queira peitar essa torcida. Você não sabe do que ela é capaz. Então esse é o meu recado de hoje. Venha junto com a torcida. Não viva querendo peitá-la. Ok? Estamos juntos? Eu confio no senhor. Ser um cara inteligente, de bom coração. Ser um honesto. Só falta... E como o senhor disse também, maleável. Escuta. Então escute esse recado. Não peite o Atlético desse jeito. Não peite a torcida do Atlético desse jeito. Venha junto com o torcedor que o senhor vai mais longe. Estamos juntos? É, meu amigo. Treze minutos de vídeo. Ninguém merece. Mas é isso aí. O desabafo tem que ser agora. Porque depois não adianta chorar. Estamos juntos? Aqui é o Deus Medivre. Não temos rabo preso com ninguém. Tá bom? Abraço.